E a alternância é um pressuposto básico na democracia. Um único partido político governou esta casa durante os 34 anos da nova república, apenas durante dois anos nós sempre presidindo, comandando, administrando esta casa. E aonde está o nosso conceito? Aonde está a nossa imagem? O nosso conceito, a nossa imagem está no chão. O meu sonho era ser presidente para retirar do chão e colocar no coração do povo brasileiro. Porque ou nós conquistamos a sociedade e a trazemos para o nosso lado, ou não cumpriremos o nosso dever no Senado Federal. Tchau!